E aí, pessoal? E tem dinheiro extra na conta do Grêmio? E tem também, claro, renovações. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, atenção a este vídeo. No mês de maio, a HMB Carway quer que você saia na frente de Hyundai, por isso separou ofertas imperdíveis. Creta Action com entrada, mais parcelas iniciais de R$ 742,00, mais resíduo e com recompra garantida. HB20 Vision com banco em couro ou IPVA grátis. HB20 Sense com entrada, mais parcelas iniciais de R$ 499,00, mais resíduo e com recompra garantida, além de descontos exclusivos com isenção de ICMS e IPI para pessoas com deficiência. Opções disponíveis para pronta entrega. Garanta agora mesmo seu carro zero quilômetro. Viva com mais conforto e tecnologia. Viva com um Hyundai. Faça o test drive nas lojas HMB Carway em Porto Alegre, na Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Gente, o Grêmio tem um acréscimo no seu caixa, mas tem renovações. E eu vou começar com a principal delas. Ontem o dia foi atribulado, é verdade. Surgiu a questão da lesão do Ferreira, surgiu outras questões, como também o pedido de conselheiros para o afastamento do presidente Romildo Bolzã, e as notícias acabaram se perdendo. Mas o Grêmio publicou no seu site ontem a renovação de contrato do Bitelo. E essa renovação a gente precisa saudar aqui. E o Bitelo é, sem nenhuma dúvida, a melhor notícia do Grêmio dos últimos 12 meses. Não tenho nenhuma dúvida disso. Jogador de 22 anos, que estava na transição, que o Roger descobriu que virou referência do time e que hoje é um dos pontos, um dos pilares da equipe que está lutando aí para a gente voltar à primeira divisão. É a grande notícia. Nós já tínhamos informado que o Grêmio tinha uma operação para o Bitelo. Que essa operação era buscar o jogador para renovar o contrato. Lembrando, esse jogador teve o contrato renovado com o Grêmio em fevereiro, pela transição. E era até o final de 23. E agora o Grêmio renova até o final de 25 e dá um aumento substancial a esse jogador. Eu fico muito feliz porque me parece que essa é uma ótima notícia para o torcedor do Grêmio dentro dessa linha de dificuldades todas que o Grêmio está enfrentando. Para mim, a grande notícia do dia, sem nenhuma dúvida, é a notícia da renovação do Bitelo. Mesmo que isso já tenha sido amplamente divulgado antes mesmo do Grêmio informar oficialmente. Outro jogador que teve o contrato modificado foi o Thiago Rosa, que tem sido lateral esquerdo reserva em alguns jogos. Ele é o terceiro do grupo. Ele é ainda do grupo de transição e ele ampliou o seu contrato até o final de 23. Então o Grêmio tem o Thiago Rosa por mais tempo. Particularmente acho bom jogador. Não sei por que que não está na frente de um Diogo Barbosa, por exemplo, que custa uma fortuna e que a gente já sabe que não deu a liga que o Grêmio mereceria e precisaria. E aí está aí no grupo de jogadores e espero que o Roger o utilize. Ele que é, para mim, mais jogador do que o Diogo Barbosa. Pelo menos tem mais futuro para o Grêmio. O Grêmio ampliou o contrato dele até o final de 23. Essas as renovações. Essas as renovações. No que diz respeito ao dinheiro no caixa, nós temos aqui dois negócios, tá? O primeiro deles, Diego Rosa. Lembram do Diego Rosa? Vendido junto ao Grupo City. Jogador de seleção brasileira sub-17. Jogador que fez uma taça São Paulo muito boa pelo Grêmio. Foi vendido ainda menino, sem fardar com a camisa do profissional. Foi vendido. O Grêmio ganhou na época, eu anotei aqui, perto de 6 milhões de euros, mais uma série de gatilhos. Pois um dos gatilhos foi cumprido, que foi a performance dele na Bélgica, que é um time do Grupo City. E o Grêmio recebeu 500 mil euros por essa performance e esse gatilho do contrato original. O que isso representa dentro dos nossos quadros? Mas aí as pessoas perguntam ao CCD, mas 30% é do Vitória? Não. Os bônus são todos do Grêmio. Na venda original lá dos 6 milhões de euros, o Vitória tem 30%, o Grêmio teve 70%. Agora não. Nos bônus, o Grêmio tem 100% desses negócios. E o Diego Rosa, portanto, gerou para o Grêmio aí 500 mil euros no momento de tamanha dificuldade. Outro jogador que também deve gerar receita é o Fabrício, centroavante. Que, curiosamente, estava com o Diego Rosa lá na Taça São Paulo, quando o Grêmio foi vice-campeão para o Internacional, acho que 2020. E naqueles jogos estava o Elias, estava o Fabrício, estava o Pedro Lucas, estava o Diego Rosa. Não sei se o Rildo estava também. Neste time aqui, neste momento, o Fabrício veio, jogou uma outra partida. O Renato não aproveitou. Ele foi emprestado para o Brasil de novo, ele que pertencia ao Brasil, o Grêmio emprestou para lá e aí surgiu um negócio com o Celta de Vigo. E ele está jogando no time B do Celta. Só que ele tem feito muitos gols lá. E aí o Celta já indicou que vai comprar o jogador. Exercendo esse direito, pagando 1 milhão e 100 mil euros por ele. O Grêmio recebe 50%. O Brasil recebe 50% e o Grêmio recebe 50%. Esse, então, aí, mais 550 mil euros. O Grêmio, na soma desses dois jogadores meninos, que não fardaram praticamente no time do Grêmio, o Grêmio recebe 1 milhão e 50 mil euros nos seus cofres agora. Está fazendo aí cinco e meio, seis, vamos fazer seis para fechar uma continha. O Grêmio tem aí seis milhões de reais a mais para compor o seu orçamento. Lembrando que o Grêmio quer cumprir aí, parece que mudou o seu orçamento, quer tentar cumprir aí 130, 140 milhões em venda de jogadores. Então, mais ativos do Grêmio que vão sendo vendidos, vão sendo liberados. E o Grêmio tem isso. De tarde eu vou ter mais informações sobre outras possibilidades de entrada de dinheiro, porque sempre tem alguma forte aí se movimentando. A janela na Europa continua e o Grêmio tem uma série de jogadores que podem ser vendidos e nós vamos esperar o que isso vai representar. A verdade é, dinheiro na conta, por um lado, e claro, as renovações, por outro. A base é o que dá a sustentação. Entendam isso. A incompetência do Grêmio na gestão dos salários dos jogadores contratados precisa sempre ser tocada, porque nós estamos aonde estamos exatamente por isso. Aqui é a solução. Você está fazendo venda de jogador que sequer jogou para pagar contas de jogadores que estão jogando por outros clubes e que você continua pagando. Isso tem que ensinar o Grêmio. Tem que ensinar. Finalmente o Grêmio precisa aprender sobre isso. Se não aprender, fica muito difícil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.